Música Sopa! Música Chama! Moneques e bonecas, beleza? Residível aqui, trazer um pra vocês no próximo vídeo E bom galera, dessa vez estou trazendo para o canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser uma tag polêmica Exatamente galera, eu também gosto pouco Tô zoando, eu não gosto não Eu gosto Eu gosto É muito boleiro Não, eu adoro pegar umas perguntinhas difíceis de ser respondidas E hoje basicamente é isso que vai acontecer Então a produção separou perguntas que eles mesmos criaram E aí fica complicado que eles pegam no calo Mas a gente vai ter que responder todas aqui para vocês, tá bom? Quero pedir para você deixar o seu like no vídeo 100 mil likes é a meta, se inscrever no canal para você não perder nada Ativa o sininho para receber as notificações E fique ligado todos os dias, meio dia, duas, três e oito Esses são os horários, tá? Lembra de seguir a gente aqui Segue lá Segue lá para você ficar ligadão em tudo, ficar sabendo de tudo E é isso, fechou? Ah, um detalhe importante Sábado, agora, oito horas da noite Estreia a série Férias de Adolescentes Que vai ser muito... Ah, é ansiosa! É ansiosa! Sério, nossa, tô muito ansioso Todo mundo tá ansioso para estrear Sério, vai ser muito massa Então, fiquem ligados aí, tá? Se você não assistiu o trailer ainda Tá aqui para vocês assistirem Tá, e é isso Agora, bora lá Então, vamos pegar aqui a primeira pergunta Vamos ver É, tem que começar com calma, eu acho Pior que eu não sei, eu não sei assim nada do que tem aqui Que bom, né? Vamos ver E... Eita! Vamos ver então Você postaria a última foto que mandou para alguém no Whats? Se a gente postaria Então... Eu tenho que ver qual é É, vamos ver então O cara não pode ver o seu aí Tá, então... O do colega também Vamos lá É, eu não sei qual foi a última foto que eu mandei Deixa eu ver aqui Tá, aqui eu não mandei foto É, eu acho que é esse aqui Nossa, cara, eu não mando foto Acho que a última foto que eu mandei foi... Nossa, não é Não sei Eu mandei, mas eu não postaria É, a última foto que eu postei A última foto que eu postei foi... Que eu postei não Só pra ver na galerinha Que eu mandei foi essa Nossa, acho que eu não... Tá Essa foto aqui que eu mandei... Ah, pode mostrar Nossa, eu não postaria Eu não posso mostrar Deixa eu ver, deixa eu ver Essa é a foto? A minha foi essa Deixa eu ver Faz bem A minha foi essa Deixa eu ver Deixa eu ver Aee, então Ah, a minha foi É, tipo isso Nossa Mandei identidade minha mãe E a Carol? Nossa, Carol, que gata É, cara, nossa Nossa, foi muito bom Bom, enfim Você postaria, Carol A última foto que você mandou Que foi essa? Não Não postaria? Não Tá, você What's up? Eu postaria Postaria? Postaria Você postaria essa daí? Bom, eu não postaria essa foto, porque eu tô acabado, porque eu tô acabado na cama, nossa senhora. Não, né? Porque eu vou mostrar meu documento. É, verdade. O documento dela. E você, João, era no máximo no Stories. Ah, meu Deus. O cara tá fofinho. O cara tá inchado. Eu tô inchado. Ô, Pedro, você podia postar de boa noite no Stories. Só se fosse. É, entendeu? Exatamente. Só se fosse. Fui. Bom, ok. Vamos lá pra próxima pergunta. Vamos ver aqui. O que que vai ser? Ai, 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 ai. E? Nossa, essa é grande. Nossa, essa é grande. Texto. Vixe, Maria. Você prefere ficar com a última pessoa que você beijou ou com a última pessoa que te mandou mensagem? Nossa senhora, hein? Bom, vamos lá. Complicada. E outra. Qual aqui é um detalhe? É... Ah, enfim. Não tem detalhe nem. Complicada por quê? Eeeeee... Por que complicada? Eu não entendi, eu acho, então. Você prefere ficar com a última pessoa que você beijou ou com a última pessoa que te mandou mensagem? Bom, a gente tem que ver de novo aqui quem foi a última pessoa que mandou mensagem. Eu já sei quem foi e eu já sei a resposta. Tá. A última pessoa que me mandou mensagem, eu não ficaria. Tá? Então, eu prefiro ficar com a última pessoa que eu ficaria. Você não ficaria, velho? A última pessoa que me mandou mensagem agora? Quem foi a última? A última pessoa que mandou mensagem. A última pessoa que eu beijei, tá? E você, Carol? Coincidentemente, a última pessoa que eu beijei é a última pessoa que mandou mensagem. Eeeeeee! A papo tá hoje! Tá, vai ter coincidência. Coincidência, gente. Carol, você vai namorar? Não, vai. Carol 2021, anota! Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! A Carol, eu vou fazer uma namorada, eu vou ser a solterona do canal. Vamos! Vamos fazer um negócio aqui, ó. Ó, aqui eu já tô namorando, mas de nós três. Podia fazer uma aposta depois, né? Tipo, quem que seria a última namorada? Eu. Eu acho que a Carol vai ser a primeira. Não, eu acho que a Laís vai ser a primeira. A Laís! Laís, Carol e você a última. A Laís, Carol e a última. É. Carol, Pedro e Laís. Tá gravado aqui nesse vídeo, mas então você não daria com a pessoa. Daria. Laís, última pessoa que te mandou mensagem. Eu preferia beijar a última pessoa que eu beijei. Ah, ok. Legal. É! Não sabem quem foi. Não sabem quem foi. Bom, ok. Eu também, né? Já falei. Você. Ah, só que eu beijei, né? Legal. E aqui, mais ou menos, né? Mas vocês estão bravos. Beleza. Bom, vamos lá pra próxima pergunta. Vamos ver aqui. Ai, gente. É, essa daqui. Sobre o último beijo que você deu. Você repetiria? Ah, amor. A gente tá meio fraco. Mas você tem que responder. Vai que um dia, nesse dia, um beijo foi tão bom. Exatamente. O último beijo. Vai que tinha gosto de alho. Vai que tinha gosto de patê de mortadela. Que desagradável. Que desagradável. Que desagradável. Que desagradável. Que desagradável. Talvez vocês viram e falem. Não. Eu repetiria. Tá, repetiria. 100 mil. Vamos pôr em. Que um beijo de ouvido é muito bom. Eeeeeeey. Bom. A última pessoa que eu beijei, eu repetiria. Repetiria. Sim. Você. Eu repetiria também. Eu repetiria. E, Carolzinha? Repetiria. Nossa, tá todo mundo beijando. Tá todo mundo beijando. E aí. Ele tá beijando uma galera boa, né? É, velho. O pessoal que deu beijo. Estão acertando. Acertando. Nossa, a Bela é péssima, juro. Bom. Vamos lá, então, pra próxima pergunta. Vamos ver aqui. Tchararã, tchararã. Pedro, faz suspense. Eita. Beijo no rosto ou beijão pra última pessoa que te mandou mensagem? Nossa. Bom, a Carol já deixou claro. Mas às vezes alguém recebeu outra aí, ó. Deixa eu tirar. É, Vi. Às vezes recebeu outra, né? Ah, ela colocou no modo avião. Só porque ela deixou a última ali. Ou deixou fixada. Ou deixou fixada. É? É beijão mesmo. Quem que é? Não posso. Ah. Gente. Jesus, Alain. Che de... Ah. Nossa, Jota. Oh, senhora. Meu anjo. Tá. Então, maravilha. Jota, tá maluco. Agora, você, Laís, a última pessoa que te mandou mensagem. Beijão. Beijão no rosto ou beijão? A última pessoa que te mandou mensagem? Beijão. Ué, mas então você acabou de mentir. Você não sabe. Ela prefere beijar a última que ela beijou, mas isso não necessariamente desclassifica que ela poderia beijar. É isso, beijão. Ah, entendi. Então, são pessoas diferentes. É. Bom. Ok. Vamos lá. Então, a última pessoa que manda mensagem, eu daria um beijo no rosto. É, velho. Que é o Douglas, tá? Então, é isso. Ana Moscone e o João. A última pessoa que manda mensagem foi a minha mãe, então é beijo no rosto, né? Beijo no rosto. É, no caso do meu pai. Beijão. Beijão no meu pai. É isso. Mas... Vocês estão pra frente. Vai pra frente que avião. Vocês estão cheios de contactinho, né? Não. Aqui, ó. A dupla tá do... Na verdade, daqui pra lá. Passou de mim. Passou de mim. A dupla tá do forro. É, só daqui pra baixo. Olha aí. A dupla aqui tá do forro. Daqui pra frente, só pra trás. Só... Daqui pra trás, só pra frente. Só no ziriguidum. Só no ziriguidum, né? Ziriguidum. 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 Aqui é ziriguidum. 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 Bom. Lua fora dessa. Bom. Vamos lá. Agora... Essa daqui. Vamos ver. No último relacionamento que vocês tiveram. Vocês tiveram alguma música que marcou assim o relacionamento? Vamos lá. Porque temos aqui três pessoas que têm ex-namorado. Na verdade... É. É. Vocês. É. Você, ok. Você não. Tá, então. Carolzinha. Você teve alguma música e tal? É um funk. Ah, é um funk. Sabe aquele funk? Cara bacana. Ah, sim. Tá? Mas até... Ah, porque eu não quero a boa pinta. É. Vou cantar velho. Não é esse hit. Como que é? Eu tô falando assim. Então vai, canta. Não. Não vou cantar velho. É essa música. Eu tô lendo aqui. Cara bacana, problemático, um pouco cimento. É. É essa música. Carabacana. É. É o Carabacana. É. É o Carabacana. É o Carabacana. 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 Aí ó. Me entenda. Sou o Carabacana. Não. Eu cantava pra ele. Entendei. Bom, maravilha. Ah, Laís. Seu último relacionamento. Você tem alguma música? Vocês. Vocês deviam ter várias, os dois que não estavam, deviam ter umas 300 músicas. A gente tinha aquela do Jota Quest, né? Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Relacionamento dos anos 2000. Não chora, calma. Hoje eu preciso de... Ela vai chorar! Chora! 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 Eu tô chorando hoje. Só hoje! Vai! A garofão tão pesada, ela é isso. Hoje! Ai, essa música é muito boa. Essa música é muito linda, marcou mesmo o relacionamento, mas acabou, chegou ao fim. Ah, meio! Tá, vamos lá. Você tá chorando? Não. Não, você é meu sonho. É só hoje, calma. É só hoje! Vai, sua vez, Pedro. Tá, o meu ex-relacionamento eu acho que a música que... Ai! Acho que uma música que marcou foi... Vamos lá praia! É, essa... Nossa, bem diferente. Mas essa foi... É, mas essa foi o final. Acho que o que marcou e tal foi... Câmera lenta. Aquela é. Câmera lenta... Nossa, eu amo essa música. Essa música é boa. Eu não ouviu. Top. Mas a gente tá realmente eclético aqui, porque é funk, aqui é um pop, né? É um MPV. E o meu é um MPV. Mas você reparou que é o que a gente escuta? E é um sertanejo aqui. É o que a gente escuta. É o que a gente escuta. É o que a gente escuta. Eu escuto bastante sertanejo. Ela escuta muito bom. Pop MPV. Eu escuto muito forte. Imagina se uma música que marcasse fosse um eletrônico... Não, mas enfim, então... Ana Moscone. Se não for pagode, eu não sei o que é. Último relacionamento. É só no pagode. É só no pagode. É só no pagode. É pagode. É pagode. Certeza que foi. Caber naquela lua que viram. Nossa, que maior vídeo que eu... Aquele vídeo foi agora. Uê... Sei lá. Qual a mãe, Bruno? Que beijinho doce foi ele que a gente jogou. Tá, então não tinha. Não teve, antes do jogo não teve ninguém. É, não teve. Não teve. Só o jovem. Bom, é. Até porque se falasse uma música aqui, eu acho que a música será banida da vida. Dá playlist do Spotify. É, mas fala. É uma música que é do nosso relacionamento. É, boa. Amor, aquela... Eu não sei falar inglês, véi. Não tem segredo letra de mim. Olha lá. Não, não. Uma recente é aquela que eu te mostrei. We'll be coming back. É. We'll be coming back for you, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Então, e você, João? A música que marcou o último relacionamento que foi com a Ana Mosconi? Ah, eu vou falar o que marcou agora, porque é o último que entrou. Foi bem rápido. Mas eu acho que é... Não vai repetir, né, Pedro? É, então, porque se for demorar, e também demorar muito. Faz quase dois dias que a gente tá... Tem uma música, eu acho que é, Béra, do Cali. Ai, essa música é... Nossa, você não falou Cali, eu falei Calipso. Não, não, não. Béra. Calipso. Do Cali. Nossa, é verdade, amor. Eu acho que é essa. Eu lembrava com você também. Ela me mandou a tradução dessa música. Aí eu lembro muito... Não, não, lembra muito a nossa... Eu sou romântico. Deixa ela se apaixonada, deixa eu sentir frio a barriga, velho. É, eu lembro muito o estômago. É, eu já tenho medo. Bom, ok, galera. Então, respondidas todas as perguntinhas aqui, né, respondemos bem, né? Acho que a gente falou... Como as partes... Como as partes... Vê, não fala uma música que lembra nosso grupo. Nosso grupo? Tipo Vegas. I got to show me love. I got to show me love. Ah, é, também é boa. Ah, a gente tem várias músicas. A gente tem muitas músicas. Nós somos fêmeas. Vai desde o sertanejo até o eletrônico. Right on. Right on. Right on. E aqui ela também tem uns funk, tá aí? Que eu também já tô... Vai ter que aguentar. Eu peguei uma tonalinha pra voltar no seu lugar. Ah, ah, ah. Vai ter que aguentar. É assim, ó. É, tá assim, ó. Essa é a dança do Homem de Fila. Bom, gente, é isso. Eu espero... Tem várias. A gente fica até amanhã aqui. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil joinhas é meta, 100 mil likes. Se inscreve no canal pra você não perder nada, tá? Só vídeo massa. Só vídeo massa. Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. Lembra de seguir geral aqui, ok? Segue lá. Segue lá. Segue lá, segue lá. A gente vai fazer uma playlist pra vocês. Exatamente. E, gente, um negócio importante é que sábado, 8 horas da noite, estreia a série nova do canal. Uhul. Série nova. Juro, não vejo a hora. Sério, fica ligado, tá bom? Série. 8 horas, série nova. Sábio. Sério, sério. Beijo pra vocês. Valeu, falou e... Bye. Não saiu no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de toque. Bye, 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 bye. It's over. Wow. I have a video. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.